Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta aí com o nosso Constructor Machines Simulator 2016 E dessa vez a gente vai seguir aí os passos conforme manda, né? Então eu expliquei na gameplay passada que tudo que tá escrito aqui, esse re-pe-a-table O Jean tem o inglês, ó, na ponta da língua, né? Galera, vai tá aprendendo igualzinho eu falei na gameplay passada, né? Aprende? Quer aprender inglês? Vem no canal 3Games, tá louco? Bom, enfim, antes de começar a gameplay já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal E deixando seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado Bora socar o dedão nesse like aí, valeu? Bom, a gente tem aqui uma missão que é Burry the Pips Vamos ver o que que é? Tá faltando o cluque pra mim aqui, tá galera? Pra mim fazer essa missão Então a gente vai voltar e vamos lá na loja Ver se tem esse caminhão pra gente comprar aí, né? Então esse a gente já tem A Scavator a gente já tem E o cluque tá aí, 6 mil A gente tá com 15 Bora comprar esse... Essa bodega aqui Vamos aí Aí, compramos O Jean ficou pobre, mas não tem problema Fazer o que, né? Então vamos agora na nossa missão Aí, agora tá certo Ó, Scavator e cluque Vamos aceitar? Então vamos prestar atenção ali Construção abandonada Ok Até aí tudo bem Eu sei que tá abandonado Eu não sou cego É, dirige seu cluque até o checkpoint Beleza Valeu Vamos lá Burry the Pips Ah, tá pedindo pra mim cobrir Ou tirar os tubos dali, né? Vamos ver Se é pra cobrir ou se é pra tirar Eu acredito que seja pra cobrir, né? Tirar o cano Só se o cano tiver véio 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 Ó o caminhão, rapaz Que show Deixa eu ver se tá bom de lataria Não quebra, mano Devia que quebrar o caminhão, né? Deixa eu ver os pneus O pneu tá cheio Quem é motorista Entenda o que eu tô fazendo aqui Vim aqui antes da viagem Tem uma marretinha Que a gente dá uma viradinha do lado Assim, ó Dá bateria no pneu Pra ver se o pneu não tá murcho Agora Os molecão aí Que tá acompanhando o canal Tá falando assim Já tá querendo destruir o caminhão? Não Eu tô vendo se tá apto A ser dirigido Então estamos aqui, ó Ele pediu pra gente levar lá Vamos ver o interior do caminhão? Acho que não tem como ver Tem Ó, rapaz Dá pra tirar esse caminhão aqui Levar pro aerotluck, mano Ó Ponteiro funciona Funciona que é nada Funciona nada Ixi Ixi Vai ter dificuldade aqui, mano Eu sabia Não ia ser fácil Ó Caminhão vai peidar Ih, tem aquelas caixinhas Que a gente não pode bater O jogo tá de brinqueixo, mano Tem que desviar das caixinhas Que eu brinquei uma vez A galera falou assim Ah, já Você fez de propósito Não fiz não, galera Quase bati, mano Ah, esse aqui Vou ter que dar ré Aí, ó O caminhão vai dar ré, mano Eu não vou dar ré em nada, não Sai fora Aí Cadê o ponto? Ali, é O gênio tá meio cego, mano Vai ficando velho O gênio vai ficando meio cego Ó Tem que tomar cuidado Pra não furar o pneu do caminhão aqui, ó É A galera pensa que é pegar E sair que nem louco Catardado Ó Vamos parar aqui Objetivo completo O pneu do caminhão já tá quase furando ali, ó Amarelo Próximo Tá falando pra descarregar o truque Ixi Descarregar o truque é onde, tio? Nossa Tem que descarregar o truque Pra pegar a areia do caminhão E jogar lá Olha lá Então eu não vou Eu vou ser um cara inteligente O que que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver Chegar bem perto daquela pá ali, galera Vou descarregar ali Pra mim não ficar que nem louco Virando o caminhão Que nem um retardado Olha o pneu, já Olha o pneu Virar o pneu que nem um retardado, né? Então eu vou descarregar aqui, ó Saca só Aqui, ó Bem aqui, ó Aí, para aí, já H Vamos ver os comandos pra descarregar isso em creme Câmera WZ Ah, aqui, ó Aí Ó, que bacana Cadê a areia, tio? Ah, tá ali Pouquinho É, e agora o Jean Beleza O Jean fica preso aqui, né? Não sai, né? Acho que eu vou deixar o caminhão paradinho na frente ali Pra não Galera, eu vou falar uma língua Caipira pra vocês É que é da cidade onde eu moro Todo mundo sabe que eu moro no interior de São Paulo Eu falei que eu ia tirar o caminhão daqui Para não atrapalhar Se fosse pra falar a minha língua aqui Da minha cidade Eu ia falar assim, ó Vou tirar o caminhão daqui da frente Pra não eslovar Eslovar o quê? Eslovar o quê? Procura no dicionário aí Pra vocês verem como essa língua é caipira Procura aí Eslovar O que que significa eslovar? Vamos lá Canal 3 Game também não é só divertimento não É cultura Ô, louco Agora eu tenho que pegar esse aqui Tá ali, ó Beleza Vou andar um pouquinho Aí Aí, Jean Beleza Mais um pouquinho Aí, show 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 peta Aqui Vamos emborcar o bichinho aqui, ó E daqui um ano Eu acho que eu termino esse negócio aqui, mano É, eu acho que daqui um ano eu posso voltar Que já terminou a bagaça aqui, ó É vir aqui Esticar o bração aqui, ó Opa Não, pra lá, Jean Aqui E jogar aqui em cima, né Porque não tem o que faça Deixa eu ver Ó lá Tem que cobrir os canos Beleza Vamos ver se a gente consegue o mais rápido possível aqui Que é uma coisa meio impossível Mas vamos ver O que o Jean pode fazer aqui, né Vamos lá Temos que preencher tudo aqui, né Aqui Descarrega Quanto que é? 50 pasada Tem que dar aqui Eita É, vai ser meio demorado Mas Vamos lá Toca o som aí, DJ Cadê a música? Olha lá Rapaz, já tá quebrando Rapaz, já tá quebrando, moleque Vamos dar uma ajeitada aqui Que a gente derrama esse aqui rapidão Vamos aí, tio Aí Coloca o som na bagaça aí 7 Mais um pouquinho Aqui já não dá mais pra tirar areia Eu acho que eu tô pegando um lugar onde não tem areia E a minha pá tá quebrando, cara Eu acho que vou ter que parar antes que ela quebre Acho que é melhor parar antes que ela quebre, né Já pra dar uma consertada nela Vamos lá Ô, Jean Mas vai consertar pulando Vem aqui, tio Vem aqui Deixa eu consertar aqui Ô, Jean Abaixa o negócio, mano O Jean tá ficando meio louco Abaixa aí pra consertar Abaixa aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Agora sim Vamos lá Deixa eu mudar a chavinha aqui Cadê a chavinha? Cadê minha chave inglesa? 1 2 Aqui, ó Aí, ó Viu só? Pronto Pirulito consertado Vamos entrar aí Isso Vamos virar aqui Pegar mais Vai demorar 50? Acho que não demora tanto, não Acho que não demora, não, né? Ah, não, Bobo 12 agora? Você tá doido Eu acho que eu vou puxar esse trator um pouco mais pra trás Que a terra foi posta aqui Eu não tô conseguindo pegar bastante terra Tá indo pouquinho a terra Vamos tampar esse lugar aqui 14 Isso já Derruba o caminhão Vamos ver se tem terra aqui Ó, tem terra Olha lá Só que ele não deixou eu pegar bastante Será que eu tenho que ir mais pra frente ainda? Ou mais pra trás? Vamos ver 17 Eu acho que eu tenho que ir mais pra frente Quer ver? Eu vou baixar aqui pra ver se ele pega Ah, não É aqui mesmo E a pá tá quebrando Ô, louco Mas eu já arrumei, tio Olha lá O caminhão tá erguendo o capuz sozinho lá 20 20 Mais Só não pode dar 23 ali, mano Senão eu quebro esse jogo no meio Quebro mesmo Vai tá tirando eu Já tirou eu uma vez já, né? Várias vezes, quer dizer, né? Com o número 3 Vai tirar eu de novo 23, quer ver? Olha lá Falei Falei Vamos aqui De boa Olha lá Acabou o diesel Eita caminhão Praga Cadê o diesel, mano? Cadê o diesel? Tá aqui Tá aqui nada, rapaz Tá ali Tá ali aonde? Tá ali, tá aqui Tá aqui, tá ali Nossa, olha a volta Que eu tenho que dar Que isso Bom Galera Como sempre Todo mundo sabe Que a gente gosta De fazer uma animação No vídeo Bem bacana, né? Pro vídeo não ficar enjoativo Que vocês já sabem A missão Como que é Eu vou dar Aquela aceleradinha No vídeo Bem bacana Assim que eu tiver Terminando Eu volto Beleza? Segura as pontas Então Eu volto já Tchau 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 Bom Tamo de volta aí Acho que falta mais Uma pasadinha E acabou O gás Só por caso Que eu voltei Andante Vamos lá Correndo Vamos no pique Vamos no pique Vai, 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 vai Aqui tá mais pra maratona Do que Construção Ou demolição Maratona Pegar Um garrafão De óleo Vamos Mais uma ou duas Pasada Eu termino Galera Vamos, vamos, vamos E a música Cadê a música DJ? Solta a música Enfim Vamos lá Vamos baixar aqui E a minha pá Tá quebrando de novo Galera Quer ver? Vai quebrar Antes de terminar Saca só Aqui Vamos ver Quarenta e nove Mais uma Agora só de raiva Soltou a música Mais um pouquinho Não quebra a pá não Não quebra a pá não Tio Não Não Perdi Aqui Pega Vai Isso Carrega Aí Eu tô com medo de quebrar a pá Vai, levanta Vem aqui É um por cento só Aqui Agora Um, dois, três e Beleza Tá aí Menos cem Que foi o que a gente gastou De diesel E Concertos, né Eu acho que é isso mesmo Quinze mil cento e setenta Bom, é isso aí Espero que vocês tenham curtido E já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí Pra tá se inscrevendo Tá acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui então Um forte abraço a todos Valeu Fui